Salve, salve, família! Sejam extremamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos jogar com a nova máscara do Legion do evento, cara, com uma partida sensacional em Saloon, mano. O que eu fiz nela foi focar em derrubar no poder o tempo inteiro. Eu dei sorte de pegar um mapa pequeno, que é o Saloon. Então foi muito lindo, com a ajuda da máscara OB. Caralho, mas tá maluco que máscara OB, vocês vão ver. A partida foi muito boa, uma das melhores partidas que eu já joguei de Legion. O bagulho foi doido, mano. E eu levei essa buildzinha aqui, mano. Bom, o foco dela é o nosso Anatofobia, que se eu conseguir deixar os quatro machucados, tem um total de 20% de penalidade pra fazer gerador e tal. Então, maravilhoso, né? O Legion deixa sempre os caras tudo machucados o tempo todo, né? Então esse perk é muito efetivo nele. E tamo com o Discordance, que quando dois sobrevêm e estão fazendo um gerador juntos, me notifica, o gerador fica amarelo e explodindo pra mim. Então, com o Legion é muito bom que eu vou lá, consigo dar hit nos dois, pra depois eu usar o poder e conseguir derrubar os outros. Então é muito delícia esse combinho aqui maravilhoso. E o nosso Shadowborn e bambusa, né? Como sempre, eu tô usando no Legion pra bloquear a janela e pra ganhar 900% a mais velocidade, né? E o que possibilita muito de eu conseguir... Derrubar no poder. ...são esse combo aqui. Esse primeiro addonzinho faz com que a cada hit que eu dou, quando eu tô numa mesma fúria, eu fico 0.3 metros por segundo mais rápido. Então eu vou dando muito hit, eu vou ficando muito rápido. E esse addon faz o meu poder durar 10 segundos a mais. Só que, quando eu ligo o poder, eu não fico mais rápido, eu fico 4.6 normal. Eu vou, conforme eu vou batendo, que eu vou ficando mais rápido. Então o combo desses dois aqui é maravilhoso, porque eu vou ficar rapidão de qualquer forma por causa desse. E vou ficar 10 segundos a mais no poder, o que me possibilita conseguir derrubar no poder, né? Porque pra quem não sabe, o nosso Legiante, ele derruba no poder depois que eu dou o quinto hit na pessoa. Então, vamos lá, eu ligo o Feral Friends. Dou hit num primeiro hit, dou hit dois segundos. Terceiro hit, quarto hit no sobrevivente. Quando eu der o quarto hit, o quinto vai derrubar. Então, né, se eu conseguir dar quatro hits, com certeza eu vou conseguir dar o quinto, e aí eu derrubo. E aí a lindeza foi isso que a gente fez nessa primeira partida aí, foi lindo. Bom, então sem mais enrolações, bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho, no saloon. Delicatiorro morto. Vambora, mapinha bom, cara? Esse mapinha aqui não é ruim, não. Ele é um bom mapa pra killing. É um bom mapa pra eu fazer o que eu quero fazer. E já chama uma amiguinha aqui já, filho. Vambora. Não quis dropar. Já conseguimos hitzão nela, já. Bora correr nos caras aqui já. O povo tá tudo aqui junto. Dá aquele pulinho dos irmãos. Já dá aquele hitzão e vamos atrás dos caras. Bora atrás dos caras, mano. Vamo que bora, filho. Vamo que bora, filho. Acho que elas tão correndo pra caralho. Eu acho que pode ser que eu cheguei. Eu acho que pode ser, hein. Se dropar é que eu chego mesmo. Não dropou? Boa. Ele tentou voltar pra dropar, mas não conseguiu. Agora vamo na Jill. Jillzinha humilde. Pula aqui na situação. E vamo deixar a Jill viva e vamo voltar aqui no Ace. Já vamo derrubar esse mano aqui já. Começamos daquele jeitão. Daquele jeitão, filho. Não tem condições. Que delícia, mano. Nossa senhora, que início maravilhoso. Acho que não vai ter ninguém aqui na check, não. Então já vou tacar ele no basement já. Já deixei os quatro machucados. Tava a tofobia estralando. E vamo embora, velho. Bagulho doido. Bagulho doido, filho. Ó, os catão pra cá. Ah não, isso aqui foi o gen que eles avançaram lá no início, né? Se bem que eu acabei de ver um corvo descendo ali. Será que tem alguém por ali? O cara só passou, tipo, pra cá, assim. Tá todo mundo machucado. É meio complicado deles salvarem no basement. É, salvou só porque eu falei, né? Tá bom, tá bom, tudo bem. Não vou ter fé que eles iam salvar, viu? Cadê os mano? Ih, já era. Não tem nem como ele correr daqui, velho. Ele tá preso nesse lado do mapa. Eu chego nele suave, mano. Pô, eu deixei ela me stunar mesmo. Eu não queria... Eu não ia conseguir chegar no outro cara, tá ligado? Então eu preferi só... Deixar ela me stunar. Só... Ruschei o hit igual um pesco-tapa, mano. Igual um alucinado, velho. Não vai salvar, pô. Não vai salvar. Mano, esse gancho aqui é cruel, tá? Esse gancho aqui é cruel pra caralho, mano. Bora botar esse gancho aqui mesmo, ó. Toma! Perfeito. Perfeito demais, mano. Deixa eu botar o jogo no ultra aqui. Tá no médio, mas agora eu acho que eu já tô podendo botar ele no ultra. Já tá suave. Eu acho, né, velho? Então é que eu não trave a gravação, mas acho que não vai não. Tá suave. Vambora. Tem uns caras... Ah, a mina aqui. Beleza. Bora ligar o poder nela ou a gente derruba no Romal, velho? Não sei. Vamos ver. Ela vai pra esse salão. Acho que eu vou derrubar ela no Romal, viu? Vou pular na moral aqui. Com o Bambosli. Humilde. Bambosli humilde. E vambora atrás dela, filho. Será que eu consigo derrubar ela rapidão aqui? Vai que toma! Oh, yeah. Perfeito, mano. Meu Deus. Peguei a mina no ar, velho. Ah, eu tô com medo, família. Eu vou botar no médio mesmo, velho. Eu tô com medo de dar ruim, mano. Tomara que não trave nada, cara. Vamos aí, beleza? Acabaram o... O Ace acabou o girador pra cá. Pode ir pra... A outra mina foi salva agora. É, eu acho que eu vou voltar lá nos dois. Aí depois eu volto aqui no gancho e pego o Ace, tá ligado? Acho que eu vou fazer isso, mano. Pior que o do médio pro ultra não muda muita coisa, né? Pelo menos isso. Ok, salve. Ó, vamos vir nessa mina aqui. Toma a retisola. Vamos vir no nosso amiguinho, mano. Olha que insuportável esse Legion, velho. Olha que insuportável. Conseguimos dar aquele baitzão dele dos irmãos. Agora vamos voltar pra lá que eu sei que o... Que o Dwight, o Dwight que tá lá salvando, beleza? Ih, ela ficou aqui. Meu Deus do céu. Que perigo, hein? Ih! Agora boa sorte pra esse Dwight, velho. Se ele não cair é porque o cara é um deus do jogo, mano. Será que temos um deus do jogo aqui? Muito difícil, mano. Ele não cair. Já era. Aqui já vai de ralo, filho. Noto D, mano. Beleza? Agora bora botar ele nesse ganchinho aqui, humildo. Lindo. Vamos ficar pra cá, velho. Só seguir o rastrozinho do sangue aqui que eu vou achar ela, de boa. Ó, 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 ó. Ih, ela deu a volta pra salvar ele. Já bora ligar o poder de novo, de maluco. Ela vai salvar. Eu consigo já dois hits aqui. Vamos embora encher o saco. Tão os dois lá naquele gerador por causa do meu discordância. Então eu sei que estão os dois lá. É só eu ir direto que eu chego, mano. Não é que eles vão querer dar pré-live? Eles vão tentar ir acabar. Salve. Ok. Toma aí. Ih, já era, filha. Só toma. E o povo tá lá se remendando, hein. Mano do céu. Mano, é literalmente impossível fugir disso. Não tem como fugir disso, mano. É literalmente impossível, velho. Não dá. Quem foge disso aqui é peixe com a tapa, mano. O cara pula a janela rapidão. O cara pula a pallet. Aí a Tostal é muito absurdo, mano. Eu tenho um trigem aqui? Nossa, pior que eu tenho um trigem muito absurdo aqui. Eles estavam tentando comitar meu trigem aqui. Pior que eu não tô nem ligando em trigem, velho. Na real. Só que agora eu vou me ligar mais. Opa, tudo bom, Dwight? Pô, só te derrubar aqui, velho. Tá dando molinha aí, mano. Eu só givou a partida aí, velho. Os caras só givou a partida, querendo saber, filho. Aí toma. Já vai pro segundo ganchinho. Já tô cara ali no gerador. Já tá os dois no gerador já. Não vou conseguir acabar. Não vai acabar, velho. Aí eu trolei, hein. Aí eu trolei. Eu fui chutar o gerador e peguei ela. Aí é foda, hein. Os caras comitaram com a vida do gerador. Mas, tipo assim, não tinha por que eles fazerem isso, tá ligado? Eles fazendo isso, a mina morria ali e não ia ter o que fazer, tá ligado? Toma aí. Será que eles vão fazer as honras de se remendar e eu conseguir derrubar mais um no poder? Que desgraçada, brother. Que desgraçada, brother. Não, olha só, menina. É uma desgraçada, velho. Nossa, eu não acredito que ela fez isso, velho. Eu não acredito que ela fez isso. Nossa, o cara se remendou ali. Aqui é F. Aqui é F, velho. Não tem como, mano. Aceita a morte, filho. O Ace já vai de ralo. Só porque comitou agora, tu que vai morrer aí. Toma. Achou que eu ia embora? É, achou que eu ia embora? Só cai aí, mano. Meu Deus, que partida linda, velho. Que partida linda do caralho, mano. Nice. Segundo ala dele, o brabo. Mano, a forma mais legal de uma agilidade pra mim é assim, mano. Usando full poder dele, velho. E esse add-on me permite muito fazer isso. É 10 segundos a mais do poder, tá ligado? Eu fico mais lerdo no poder no início. Porém, compensa. Porque eu ganho 10 segundos, mano. É muito ganho. De tempo. Será que eles vão salvar? Ele já salvou mesmo. Será que eles vão dar um mole de novo? Será que eles novamente vão fazer o que eu tô pensando? E vão se remendar? Igual umas lendas. O cara não aguenta mais. O Ace não aguenta mais, velho. Será que a gente acha o Dwight? Eu acho que ele vai tá lá, naquele... Lá pra direitinha. Tô errado. Opa. É a Jill. Ah, ela se remendou. Nossa, o outro se remendou também. Não, não bloqueei. Se eu conseguir o hit nela, eu consigo derrubar o... Boa, vou conseguir voltar no Ace e derrubar ele. Tudo bom, Ace? Esse cara não aguenta mais. Vou fazer pouquinho ponto essa partida aqui. Só pouquinho ponto, só pouquinho. Coisa tranquila, coisa suave, mano. Alau. Beleza? Já morre aí. Acho que já tá bom, né, família? Coitados, cara. Ah, na moral, esse vídeo aqui vai ter só essa partida. Isso aqui foi muito perfeito, na moral, velho. Essa nova máscara é muito OP, cara. Não tem como. Cadê o Dwight? Agora eu bolei. Cadê o Dwight? Ah. Nossa. Ele tá parado aqui há muito tempo, eu acho. Não, não tá, não. Pior que a Jill tinha se remendado, velho. Daria pra eu ter ido nela, mas, pô... Tá bom, né? Chega. Chega, né, velho? Pelo amor de Deus. Era capaz do Dwight não se remendar. Daí eu ia nela à toa, voltar nele. Nossa. Ser mó trampo do cara aí, tá bom, né? Já deu. Coitado dos caras também. Coitado dos caras, velho. Beleza. Já vai de base. Ó, a Jill foi só uma vez pro gancho. Caramba, a Jill, tudo bom? Como é que vai a vida aí? Suave, na paz? Coisa tranquila? Coisa suave? Coisa bonita? Eu vou quebrar aqui de maluco. Ela pula? Ela pular, você vai ficar maluco, velho. Vamos ver o que ela vai fazer. Ela não conseguia bloquear a janela. Ela tentou, tá? Ela tentou bloquear essa janela, mas ela não consegue. Ih, aqui já era. Aqui é vapo. Não tem condições. Meu Deus do céu, família. O que foi isso, velho? O que foi isso, cara? Eu não entendi nada, velho. Toma. GGzão, mano. Mano, na moral. Esse mapa aqui é uma delícia, porque ele é um mapa pequeno, né? Querendo ou não, ele é um mapa pequeno, mano. Olha que mapa lindo também, mas tá louco. Ele é um mapa pequeno, então, né? Eu consigo usar muito meu poder aqui, cara. Eu literalmente quase derrubei todo mundo só no poder o tempo inteiro. Que partida linda. É a máscara. Essa máscara é o AP do cara aí. Mas, então, é isso, gente. Espero que tenham curtido o videozinho de Legião aí. Vou botar só essa partida, porque foi muito perfeito. Deixa eu ver quantos pontos eu fiz. 246 mil só. Meu Deus do céu. Joguem de Legion, viu? Bom, fico por aqui. Fechou? Falem aí embaixo que killer que vocês querem que eu traga na próxima aí. Qual? Que nova máscara de killer que vocês querem que eu traga aí. Que já foi o Singularidade. Já foi a Nurse. Já foi o Oni. E agora o Legion. Brabíssimo. É isso. Fico por aqui. Vou pedir pra você avaliar o video. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo video. Um abraço. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri